Bom dia, agora são 10 horas em Manaus, o Boletim em Tempo, manhã desta quinta-feira já está no ar. Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e dois carros deixou três pessoas feridas na Cachoeirinhas, um na sul de Manaus. O repórter Juscelio Paiva tem as informações, Juscelio. O acidente aconteceu por volta das 5h10 da manhã de hoje e envolveu um ônibus do transporte público da linha 457 e um carro de passeio. De acordo com o Manaus Trans, o ônibus descia a Avenida Carvalho Leal no sentido Terminal 2, quando se chocou com o carro modelo Onix que atravessava o semáforo da Avenida Silves. Agora, segundo o Manaus Trans, um dos dois motoristas avançou o semáforo que estava fechado. O ônibus de transporte coletivo já vinha praticamente atravessando todo o cruzamento e atingiu o Onix já na última faixa da Silves. Então, é difícil a gente saber quem avançou, mas o ônibus já pegou o outro veículo bem do lado oposto ao cruzamento. Então, eu acho que somente a perícia vai poder dar uma resposta mais concreta com relação a isso. Dentro do ônibus estava o motorista identificado como Gilson Rocha Pereira e mais cinco passageiros. Segundo o Manaus Trans, apenas o motorista saiu ferido e foi levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto na zona centro-sul de Manaus. O motorista do carro de passeio foi identificado como Aldenã Macena, de 33 anos. Ele teve fratura exposta nas pernas e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio na zona leste. O Manaus Trans precisou fazer algumas interdições no trânsito por conta do grande engarrafamento que se formou aqui nas mediações do bairro Cachoeirinha, principalmente para quem saía do Terminal 2, sentido centro da capital. Juscelio Paiva para o Boletim em Tempo. Obrigada, Juscelio. E um policial militar e um bandido acabaram mortos. Foi durante um assalto a um mercadinho no Jorge Teixeira, na zona leste aqui da capital. Livanclin Fortuna Pacheco, de 33 anos, policial militar, foi morto com um tiro na cabeça na noite desta quarta-feira, após dois homens tentarem assaltar o local em que ele trabalhava como segurança nas horas vagas. Foi por volta das 6h20 da noite que os assaltantes chegaram em frente a este mercadinho aqui na Avenida Brigadeiro, na zona leste de Manaus, no Jorge Teixeira. Eles chegaram em uma moto, entraram no mercadinho, anunciaram um assalto. Segurança estava armado, ele reagiu e houve uma troca de tiros. Um dos assaltantes foi baleado e acabou morrendo no outro lado da avenida. O segurança acabou morrendo também. Segundo a 30ª SICOM, o policial reagiu ao assalto e ainda baleou um dos suspeitos ainda não identificado. Eles revidaram e acabaram acertando a vítima com um tiro na cabeça. A polícia também informou que durante a fuga, o suspeito baleado fugiu na moto, mas acabou morrendo após colidir com um carro na rotatória do Jorge Teixeira. O outro suspeito, que tentou fugir a pé do local, foi preso em seguida e encaminhado ao 14º DIP. Este comerciante viu tudo e disse que o local já foi assaltado por mais de 30 vezes. A gente estava sentado ali do lado, e aí quando a gente ouviu os tiros, a gente tentou se esconder. E aí a gente, quando tentamos se esconder, vimos um ladrão saindo, passou correndo na frente da loja, e o outro pegou a moto e saiu baleado com a arma na mão. Chegou lá na bola, ele quase cai. Aí se equilibrou de novo e saiu e bateu no carro lá na frente, lá na frente da Letícia. Eu acho que umas 30 vezes já foi assaltado aqui. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. A ocorrência mobilizou policiais da ROCAM, Força Tática e equipes da 25ª e 24ª SICOM. Nessa quarta-feira, um taxista foi preso no Distrito Industrial Zona Sul de Manaus. Com ele foram encontrados quase 200 quilos de drogas, avaliados em 2 milhões de reais. A acusação é contra Paulo Henrique dos Santos, taxista preso em flagrante por tráfico de drogas. Com base na informação de que um taxista fazia entrega do entorpecente em várias zonas da cidade. O carro dele na mala tinha 50 quilos de droga. Imediatamente ele nos levou até esse galpão, onde tinha uma espécie de escritório dentro do local, que tinha mais 150 quilos, totalizando aí 200 quilos de droga. Essa foi a segunda maior apreensão do ano. Os entorpecentes avaliados em 2 milhões de reais seriam distribuídos em vários bairros de Manaus. Como eles são do crime organizado, então eles servem para abastecer todas as zonas onde tem os domínios da facção criminosa. Paulo Henrique dos Santos Lagos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, veio ao Amazonas entregar unidades fluviais de saúde. Elas devem atender aos municípios do interior do estado. Na embarcação, o atendimento básico é prioritário. Aplicação de vacinas, consultas médicas, odontológicas e acompanhamento de pré-natal vão chegar pelos rios à cidade de Melgado, no Pará, e mais quatro municípios do Amazonas. Barreirinha, Parintins, São Paulo de Olivença e Anamã. Nós tínhamos que fazer maromba, mais UBS, para podermos atender a população. Então, é algo desumano, de verdade, é horrível. As unidades fluviais de saúde vão fazer atendimentos permanentes em cada uma das comunidades rurais desses municípios. Elas devem ficar ancoradas cerca de 22 dias por mês em cada comunidade. Os 20 primeiros dias são dedicados exclusivamente ao atendimento aos pacientes. No 21º dia, serão dadas orientações sobre saúde preventiva. E no 22º dia, os profissionais de saúde das embarcações vão elaborar um relatório completo sobre cada um dos pacientes atendidos, para que eles possam ter acompanhamento permanente. As populações indígenas também serão beneficiadas, porque a meta do governo é reduzir 20% da mortalidade infantil indígena nos próximos cinco anos. Marielle, da etnia Saterê Maué, levou a filha de cinco meses para conhecer a embarcação e falou das dificuldades de acesso à saúde na aldeia. A gente tem que correr para marcar os exames, às vezes não dá naquele dia, aí tem que remarcar para o outro dia, aí às vezes fica muito difícil, né? O governo federal destinou à saúde no Amazonas em setembro deste ano uma verba de 30 milhões de reais. E aqui, especialmente no Amazonas, é um grande desafio para levar a média e alta complexidade mais perto das pessoas e vamos encontrar, sem dúvida, uma maneira de fazer isso. Pelo menos três temas importantíssimos que vão precisar de recursos. Primeiro, o transplante, tanto hepático, como renal, como cardíaco. Segundo, o equilíbrio do tetumac, do valor do repasse que é feito para o Amazonas, que somos hoje o penúltimo estado da federação a receber esse valor per capita. E terceira questão que envolve o câncer de colo uterino. Até o meio do próximo ano, a previsão é de que 30 embarcações façam um atendimento básico à saúde no interior do estado. E as novidades do mundo da moda são debatidas em um shopping da zona oeste da capital. Uma celebração da moda que veio a Manaus. Uma conversa descontraída e cheia de informações. Foi assim que as diretoras de moda e estilo de uma revista famosa no Brasil falaram para o público de 150 pessoas que compareceram na primeira edição do Vogue Fashion Nights Out. O evento, que teve sua abertura nesta quarta-feira em um shopping na zona oeste, elas falaram sobre os bastidores da revista, das celebridades que já foram capa, redes sociais e novidades para o fim do ano. Porque todo mundo acha que as capas, como são lindas, maravilhosas, que é muito fácil de fazer. Mas a gente passa por cada perrengue. Todas as capas são muito especiais, né? A gente fica muito tempo, às vezes quase um ano planejando uma capa. No bate-papo, elas ainda falaram sobre os dribles de paparazzi, exigências das cover girls e fotógrafos, locações quase impossíveis e cronogramas acelerados. Um dos palestrantes foi também Bruno Astuto. Ele é colunista da revista. O assunto foi sobre redes sociais. Eu acho que esse comportamento é um mundo novo. E a gente tem que aprender a se comportar nele. Então a palestra fala um pouco disso, sabe? É uma etiqueta, é uma pequena ética dentro das redes sociais. O evento agradou o público que conferiu o primeiro dia. Esse evento é bom porque ele fecha aqui para Manaus como chave de ouro. Não só aqui em Manaus, mas também na Amazonas. Para colocar o foco na gente, né? E para que a gente mesmo possa valorizar a nossa própria moda local. Acho que a transparência está com tudo, né? Então acho que no final do ano, aderir brilho, transparência. E a Vogue eu acho maravilhosa. Então acho super importante essa palestra. Nesta quinta, o evento continua no Shopping Ponta Negra a partir do meio-dia. Dez horas e dez minutos na capital amazonense. O Boletim em Tempo Dessa Manhã termina aqui. Mais notícias logo mais no programa agora com a Priscila Gama. Um ótimo dia para você. Tchau. 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 Tchau.